Olha, uma informação que serve de alerta, diminuiu o uso do álcool em gel no Brasil. Quem traz as informações é a repórter Elisângela Carreira. Já é possível ver uma queda significativa na compra do grande aliado contra o novo coronavírus, o álcool em gel. Uma pesquisa realizada pela Farmácias PP, aplicativo de venda online de saúde e beleza, mostra que a procura pelo produto não é mais a mesma. Em março de 2021, o índice de vendas de álcool em gel representou queda de 49,4%, comparado com o ano anterior. Porém, em abril, o nível de aquisição do item caiu ainda mais, chegando a atingir 59,5% em todo o país. A infectologista Rosana Rittmann acredita que o hábito de higienização das mãos está ficando de lado, situação que preocupa, assim como não uso de máscara por muitas pessoas. Nós temos ainda muita coisa pela frente e eu te diria que o hábito de higienizar as mãos, isso é uma coisa muito antiga, muitos anos está provado para várias doenças que isso funciona. E eu, de verdade, se você me perguntasse lá atrás, há um ano atrás, eu ia te falar, ah, não, esse hábito vai ficar para sempre, é um dos legados da pandemia, as pessoas aprenderem a importância do álcool e, de repente, a gente está vendo que um ano depois, o vírus ainda não foi embora e a gente deixou de fazer esse tipo de prevenção. A médica afirma que o cenário não é animador para o álcool em gel ser dispensado pelos brasileiros. A gente também tem focado bastante na máscara, que é outro item também fundamental de prevenção, só que a gente parou de falar com a mesma intensidade em relação da importância das mãos do álcool em gel. Nas ruas, tem gente que dá exemplo, como dona Iudete, que não abre mão de se proteger. Sempre carregando e saio com duas máquinas, já estou vacinada com as duas doses, mas mesmo assim eu ando prevenida. Já o consultor Rafael assume que o hábito de carregar álcool em gel não está tão frequente na rotina. Então, comprar e carregar... Não carrego. Comigo não. Eu só saio de casa para o trabalho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, para minimizar o contágio do vírus, é recomendado o uso de álcool em gel. Quanto mais a gente falar isso, mostrar a importância de que realmente o micro-organismo pode sobreviver nas nossas mãos e a gente contaminar os outros e se autocontaminar, a gente acaba, lógico, relembrando as pessoas da importância desse hábito super saudável que é o uso do álcool em gel. A especialista reforça que para se manter o hábito da limpeza das mãos, são necessárias mais ações de prevenção.